Arnaldo, não sei se você está trêmulo ou não, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, um pouco, hoje mais cedo você estava um pouco prejudicado. Essa relação que é, ela dá um pontapé inicial, ela pressiona os seus pares aqui de São Paulo, e é bom dizer que ela se dá, de fato, muito bem com os dirigentes aqui de São Paulo, inclusive com a Federação Paulista, mas esse pontapé inicial que ela dá, na palavra transparência, que normalmente é tão usada, mas tão pouco colocada em prática. Óbvio que facilita o fato de ela ter que ligar para o patrocinador, ela é a patrocinadora, ela decide o mostro e ela mostra. Mas e o São Paulo, que tanta dificuldade tem em comunicação, quando é que ele vai mostrar alguma coisa? Bom, eu acho que ela não dá aula de transparência, para mim ela sempre deu aula de estratégia, sempre. E os marmanjões aí ficam comendo poeira. da entrevista, aos desafios lançados, muito interessantes, às relações próximas que duram até ser interesse dela ou não, basta ver as questões da liga, a questão do acordo do São Paulo por troca de campo para lá e para cá, e depois leva o jogador de São Paulo, ela dá aula de estratégia, aula de comando. E é assim que se faz. E agora ela coloca no desconforto os marmanjões, os presidentes dos clubes paulistas, né? Sobretudo, sim, o presidente do Corinthians. Porque o presidente do Corinthians, ele está... Ele está com uma amiga minha, me falou muito, uma amiga está dormindo de boné. Ele está dormindo com o boné do patrocinador. Ele acorda e tal. Tem vários acordos desses compromissos comerciais, às vezes o cara tem que dormir de boné, e o Augusto Melo está dormindo de boné. Um contrato que a gente ainda não viu, né? Sobre o São Paulo, tem uma coisa muito interessante que vai estar acontecendo em instantes. Eu estou aqui com vocês, mas tem informantes, que é o lançamento do uniforme do São Paulo. O que tem a ver o uniforme com o patrocinador? Tudo, porque o patrocinador vai ser novo. E está em segundo plano o lançamento do uniforme. Eu consigo explicar. Quem paga mais é o patrocinador master. É esse que vai aparecer hoje à noite, na camisa do novo fornecedor, que paga menos. Mas o evento, depois vai ser uma coisa casada, tem uma musiquinha, vocês vão ver, vocês vão até gostar. Tem umas coisinhas legais, umas rimas e tal. Mas o evento é de lançamento do uniforme, e não do novo patrocínio, sabe, Marília? Até porque o novo patrocínio superior ao anterior, em relação ao do Corinthians, não chega perto. É um aumento significativo nas receitas do São Paulo, e não chega perto. Aí tem um outro detalhe muito interessante na Leila Estrategista. Ela não tem como principal patrocinadora, assim como todos os outros rivais, e alguns estão procurando ainda sites e apostas na camisa. Empresas bet. É a única que não tem. Flamengo tem, Corinthians tem, São Paulo tem, Vasco está implorando, os outros populares. E é aí que sai o dinheiro do futebol hoje. A Crefisa e a Leila ladam de uma... Não que não exista... É aí que tá. Isso pra mim é muito inteligente da parte dela. O conflito de interesse que existe entre ela na presidente e ela, Crefisa, é gigante. Só que ela consegue lidar com isso com muita sapiência. Isso não tá em questão agora. Não tá em discussão agora. Tá o valor que sites de apostas estão pagando pra clubes oficialmente, ou extra-oficialmente. E ela jogou a bola pro outro lado. Então essa é a discussão atual. Ela manda muito bem nesse aspecto. Enquanto isso, o técnico dela, com o contrato renovado, vai tocando o time dele ali, sem alarde, sem disputa por vaga. Não é que nem o Flamengo e o São Paulo, Renato, que tem cinco jogadores da mesma posição pra mesma vaga. E tem o time... O Flamengo e o São Paulo tem uma coisa em comum apenas. Eles têm o time do videogame e do futebol de botão e o time da realidade. O time de videogame e futebol de botão é impossível de escalar, nos dois casos. O time da realidade muitas vezes contraria o torcedor. No caso do Flamengo, já começou o time da realidade. É o Tite desde o final do ano passado. Então eu não tremi, porque o adversário do Flamengo era o Aldax. E o campeonato estadual do Rio não é mais forte do que o paulista. Sobretudo em relação aos adversários dos grandes. Não em comparação entre os grandes. A gente vai falar, por enquanto aqui, o paulistão está vencendo, como estadual mais difícil, com 70% dos votos, o carioca com 26% em segundo e 4% votando em outro estadual. Laverne, para a gente fechar essa história da Leila, eu estou aqui com várias mensagens da comunidade verde. A Carmen Santerini te mandou parabéns, foi sensacional, mas faz uma série de perguntas sobre se o contrato não está ultrapassando o que está dizendo, que tem crefiz escrito em muito mais lugar do que está escrito. Eu imagino que não. Na sua matéria tem lá, até como você falou, do microfone até a placa de publicidade no treino. E a Juliana Marques está dizendo assim, por que o UOL odeia tanto o Corinthians? Não é o meu caso. E o Flamengo nunca precisou mostrar o que vocês agora pediram. De fato, o Renato falou uma coisa que é sobre os balanços. Os balanços dos clubes têm lá as alíneas de patrocínio. Todos eles têm, o Flamengo tem, o Corinthians também tem, a cada três meses tem lá quanto é que entra. O que o Danilo fez hoje foi além. É mostrar de fato, é ler o contrato e ver pelo que os patrocinadores estão pagando. Danilo, nessa conversa que você teve com ela entre uma página e outra, entre uma virada de página e outra, ela falou alguma coisa sobre o futuro, sobre a proposta que ela fará para frente ou ela vai esperar algum outro concorrente entregar uma proposta para tentar renovar. Lembrando a todos aqui que tanto ela, o mandato primeiro, termina em dezembro como esse contrato que o Danilo desenhou para todo mundo aqui no UOL. ela falou que o contrato que acaba agora em dezembro, mais ou menos no meio do ano, ela imagina que ela vai fazer uma concorrência que o marketing já está trabalhando nisso para fazer uma concorrência para trazer interessados em patrocinar a camisa do Palmeiras em várias propriedades. E aí, então, ela vai ter uma noção de quanto o mercado, enquanto o mercado avalia a camisa do Palmeiras. Se ela conseguir arrecadar 150 milhões em patrocinadores diversos, um querendo patrocinar a manga, o outro querendo patrocinar a homoplata e por aí vai, ela vai ter essa noção, ela quer fazer essa concorrência para novos patrocinadores com o direito, é claro, de ela também cobrir caso ela tenha interesse em continuar com o patrocínio da Crefisa. Coisa que ela varia um pouco, em alguns momentos eu sinto que ela quer mais continuar, em alguns momentos eu sinto que ela já está pensando em sair. Não do cargo de presidente, apenas na questão do patrocinador, mas o que ela quer, ela quer fazer mesmo a concorrência, isso é fato, isso ela já falou mais de uma vez, ela reiterou hoje para mim. Uma coisa que ela falou também é que ela vai fazer concorrência também para a questão da Puma, o contrato da Puma vale até dezembro de 24 agora e também tem essa busca por um novo fornecedor de material esportivo, pode ser a própria Puma, no caso de uma renovação, ou pode ser a Adidas, que a empresa hoje mais comentada como a grande interessada, até porque a Adidas saiu de São Paulo também, continua no Flamengo, mas saiu de São Paulo, então em tese tem um espaço aí para a Adidas entrar e seria a volta da Adidas ao Palmeiras, que antes de ir para o São Paulo a Adidas já estava no Palmeiras. Então, em relação ao patrocínio, é isso, eu espero aí nos próximos meses novidades disso, a tendência aqui o Palmeiras divulgue, agora uma opinião minha, eu acho que isso precisa ser feito com antecedência, não pode deixar para a última hora, porque as marcas se planejam com certa antecedência, eu tenho tantos milhões para pôr aqui, tenho tantos milhões, então é bom que o Palmeiras faça isso com um pouquinho de tempo, não esperar para chegar lá no final do ano, porque aí fica mais corrido para as marcas conseguirem fazer as ofertas e tudo mais, mas essa é a promessa da Leilo, vai ter essa concorrência em breve aí para avaliar quem quer entrar lá, e lembrando, ela falou isso na coletiva, falou isso de novo para mim hoje, e repete mais de uma vez, ela falou, não adianta aparecer empresas que não tem uma fundação há muito tempo, que não tem lastro, que não tem de onde tirar o dinheiro, que não tem como provar que pode pagar o que vão fazer a oferta, eu quero empresas que eu tenho certeza, que eu tenho confiança de que vão prometer e vão cumprir, então também tem essa, não adianta aí de repente aparecer alguma empresa nova, uma aventureira, como ela usou o termo, para tentar entrar no Palmeiras, que segundo ela, ela não vai permitir. Vocês acreditam que alguma empresa pode, vocês acreditam que alguma empresa pode ganhar uma concorrência da Crefisa no Palmeiras? É, assim, Renato, eu também tenho essa dúvida, a minha, eu tenho essa dúvida, o meu ponto é assim, eu acho que, se uma empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa aqui, Danilo Press, eu quero patrocinar o Palmeiras, eu vou fazer lá uma oferta de 120 milhões para patrocinar o Palmeiras e o que eu acho que tem que ser feito para essa empresa é deixar claro e público, olha, acabei de fazer uma oferta aqui por 120 milhões, que pelo menos a Leila vai ter que se manifestar e falar o que ela vai fazer em relação a isso, se ela quiser cobrir como é o direito dela, beleza, agora não dá para a empresa fazer, eu acho que a empresa e todo esse processo precisaria ser bem transparente e de uma maneira independente, no melhor dos mundos, que seja de uma maneira independente para que não seja o Palmeiras abrindo envelope e decidindo o que vai fazer, que pudesse ser uma maneira independente para evitar essa questão, afinal, como ela mesma disse, a Leila diz, eu sou presidente do Palmeiras e da Crefisa, então se uma empresa quer concorrer, que ela torne isso público e que essa auditoria, desculpa, que essa concorrência seja feita de maneira transparente e independente, para mim é um caminho que dá para a gente pelo menos ter mais acesso e achar um processo mais liso. Eu vou pegar a ponte aérea para o Rio, subir um pouco a serra para conversar com o Renato, tem um comentário aqui do Malverick dizendo o Tite é um fanfarrão com essa declaração de carioca mais difícil, ridículo, não passo pano por ele ser o técnico do meu time, Renato, por acaso eu acho que ele torce para o mesmo time que você, o que você achou da declaração do Tite menos importante do que o Flamengo, falou, não vou passar pano para o técnico do meu time, o Tite é técnico do time dele, queria que você falasse da declaração do Tite, quem disse que ele é técnico do meu time? Ué, não sei, eu estou supondo aqui, parece que é, o que você achou dessa declaração do Tite, deu muito o que falar desde que ele falou no vestiário lá em Manaus e dessa estreia do Flamengo 4x0 sobre o Aldax? É, é óbvio que o Tite foi político, como ele sempre foi na vida, parece que vocês esqueceram quem é o Tite, o Tite tem sempre uma maneira de dourar a pílula, o adversário dele é excelente, quando a gente sabe que não é, o campeonato é o mais difícil e por aí vai, isso aí é Tite em estado puro, agora, ele pode alegar, por exemplo, que o campeonato estadual que ele disputa, ele vai ser obrigado a derrotar o campeão da Libertadores, não é mentira, é verdade, ele quase poderia disputar um campeonato contra o campeão da Libertadores e o do brasileiro, se o Botafogo não tivesse desmiringuido como desmiringuiu. Os quatro grandes do Rio estão na primeira divisão, os de São Paulo não, o Santos está fora, mas o que faz um campeonato ser mais difícil que o outro não são os grandes, são os pequenos, e aí é que a coisa tende para São Paulo, o campeonato paulista tem um interior muito mais forte do que o interior do Rio. Há muito tempo os pequenos do Rio deixaram de ser pequenos para ser microscópicos, então, esse Aldax, por exemplo, é um time que foi criado lá atrás pelo Arton Sendas, que tinha raízes vascaínas, se desiludiu no Vasco e resolveu criar um clube, criou o Sendas Futebol Clube, quem, inclusive, tocou esse projeto todo foi o Zé Carlos Bruno Oro, e depois o Sendas já morreu, esse projeto lá como o Sendas acabou e foi mudando de cidade em cidade, hoje em dia eu nem sei onde ele está direito, mas a verdade é que ele é um clube nômade, então, aí é que se dá a diferença, se você for falar pelos quatro grandes, eu acho até que os quatro grandes do Rio no momento podem dizer que estão numa situação melhor do que os quatro grandes de São Paulo, mas quando você vê o interior paulista, sabe, joga times como Red Bull, Bragantino e tantos outros, não dá para comparar com a portuguesinha carioca, com o Volta Redonda, com o Aldax, e aí, obviamente, o campeonato paulista é mais forte do que o do Rio, eu acho que o Tite tentou sair talvez por esse viés aí dos grandes, mas é um exagero, eu acho que ele exagerou, ele podia ter dormido sem falar essa, porque isso aí obviamente vai todo mundo pegar no pé dele agora e ele deu mole, a verdade é que ele deu mole. É mais ou menos aquela declaração do Rogério, que depois quando ele teve que voltar para o São Paulo ele precisou dar aquela ensabuada, né Arnaldo? Ah, porque a torcida do Flamengo e tal, e aí quando ele voltou para o Morumbi ele teve que ir lá beijar a mão do Baby. Queria que você falasse, eu sei que você preferiu fazer o jogo do Botafogo, eu estava nos bastidores quando você pediu para fazer o Botafogo interessado no rock and roll, mas eu queria que você falasse da iniciativa do Tite, também muito esperada, que é repetir o time do ano passado, os pontos, o 4x0 e aquilo que ele falou sobre o que vai fazer com o Delacruz. Quarto homem de meio de campo, Renato, não é segundo não. Não, o que é quarto homem de meio de campo? Está maluco, é quarto homem de meio de campo. Está maluco. Vai jogar no máximo. Não, 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 isso é. Gente, o que o Tite fala, você tem que sempre botar um... O que eu quero saber depois é que o Arnaldo me explique esse raio de botão e time de verdade, ou time de sei lá o que que ele me joguei, que ele falou ali. Ele vê umas coisas aí que eu nunca vi isso, né? O teu time de botão disputa que campeonato, Arnaldo. Então, o time de botão... Perdeu para o meu, perdeu para o meu. Então, o botão, né, Renato, eu fico falando aí, as minhas filhas falam, ninguém sabe o que é isso, só você joga e tal. Então, eu tento falar do Fantasy. Videogame também é meio velho, o Danilo é do videogame. Fantasy, essas coisas. Lá no Fantasy e tal, no time do Flamengo, do Tite, jogam juntos Delacruz, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. Joga todo mundo junto. No time do São Paulo, joga Ramos, Rodrigues, Caleri, Luciano, Lucas e tal. Esse é o time do Fantasy. Não dá para jogar esses caras, juntos no futebol atual. Todos juntos. A não ser em situações excepcionais. Mas aí, o Tite já está um passo à frente, ele já finalizar a temporada passada com Luiz Araújo e Cebolinha como titulares e iniciar a temporada 2024 com Luiz Araújo e Cebolinha titulares, indicam que o time dele é o time da realidade, não é o time do Fantasy. E acho que ele tem um pouco de estofo para fazer isso, né? Passado pela seleção, duas copas e tudo mais. Ontem começou a temporada, Bruno Henrique e Gabigol no banco. Aí o Vidalacruz vai entrar, um vai ter que sair. E eu não acho que vai sair nem o capitão Gerson e nem o Pulgar. Então, alguém da frente vai sair. Da turma da frente. É a minha... Vai sair o Luiz Araújo. Vai sair o Luiz Araújo. Ele não vai jogar com dois pontos altos. Vai sair o Luiz Araújo. E aí tinha ainda mais factível do que o time do Fantasy. No caso do São Paulo, o desafio é mais longe. Agora, em relação... A Maria prestou atenção numa entrelinha da entrevista, eu concordo com ela, que é uma valorização também, não só do campeonato do Rio para inglês ver ou para cariocas ouvirem, mas é uma valorização porque ele quer buscar esse campeonato. Eu acho que para ele é bem importante começar com um título, nem que seja o título estadual. E acho que as duas derrotas do Fluminense recentes no estadual, para ele conta bastante, conta bastante. A volta dele ao futebol de clubes, ele no Flamengo, uma série de questões. Sobre... Eu concordo realmente com você, Renato. E eu acho que a distinção entre o estadual de Rio e São Paulo não é exatamente entre os grandes mesmo. Acho que os grandes do Rio estão num bom momento, apesar da derrocada do Botafogo. Mas são assim, né? São quatro grandes na primeira divisão, mas são quatro paulistas também na primeira divisão, porque o Bragantino já deixou de ser médio, né? Ele já briga lá em cima. Então, não tem Santos, mas tem Bragantino. Tem o campeão da Libertadores? Sim, mas tem o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão no Paulista. Flamengo e Fluminense estão na Libertadores. São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores. Botafogo e Bragantino estão na pré-Libertadores. E Corinthians e Vasco não fizeram nada, mas se reforçaram. Então, ali entre os grandes, eu acho que tem equilíbrio. Aí, você vai para a Série B, é aí que desequilíbrio. Porque aí os paulistas estão com sete, incluindo o Santos. Isso quer dizer que o campeonato paulista de futebol, que tem uma forma toda bizarra e tudo mais, em que tem poucos clássicos e tudo mais, que a semifinal é jogo único e tudo mais, tem entre os 16, 11 das séries A e B do Brasileiro. Isso significa dificuldade desde o começo. Então, assim, eu estou vendo aqui de Soslay, o sub-20 do Novo Horizontino, ir para a semifinal da Copa São Paulo. O Novo Horizontino é forte no profissional, na base, ele é forte. então, assim, é um dos. Então, assim, essa questão do, como você frisou, Renato, dos adversários pequenos, dos grandes, transformam o estadual de São Paulo disparado no mais difícil do país. E não é bairrismo, é simplesmente uma questão de grana. O interior de São Paulo é riquíssimo, o interior de São Paulo decide muita coisa, inclusive eleição, decide quem é o governador de São Paulo sempre, não é a capital. Então, tem muita coisa nesse interiorzão aqui, nosso, que faz o campeonato paulista ser esse campeonato mais equilibrado do Brasil. Se eu morro de amor, não morro mesmo, não morro há muito tempo, mas que ele é o mais forte, Tite, pelo amor de Deus, não precisa nem ter o sotaque do interior para dizer que é o mais forte do país. A Nísio está lembrando a gente aqui, Danilo, que o campeonato paulista e o carioca agora rivalizam com a Copa do Nordeste. E eu concordo muito com ele, porque o Nordeste conseguiu uma fórmula de transformar os seus primeiros meses no ano num grande atrativo para os seus times. Eu acho que o Fortaleza aprendeu a valorizar essa competição e fez uso disso no resto da temporada. O Bahia, esse ano, vai ter essa possibilidade também. O Vitória, que volta à Série A, o Anísio foi muito bem em lembrar a Copa do Nordeste ao votar na nossa enquete em outro. E o Tite conseguiu uma outra façanha, é fazer eu concordar com o Arnaldo e o povo concordar com o Arnaldo. Não, 1% das pessoas estão votando no Paulistão e 28% no Carioca.